É isso aí, vai trabalhar domingo da ração de dragas aqui ó, saquinho de ração, aqui é da rocha viu, não é Raíssa? É mesmo. Pode ir falando aí. Hã? Pode ir falando aí. E aí, tá bom? Bom. Legal, atrapalho. Hã? Você fica na ponteira, pausinho aqui ó. Certo. Se da rocha é bom demais. Se da rocha é bom demais? É mesmo? Não, 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 não. Hã? Tá minha avó, da minha maquina, vovô. Pode despejar lá. Peixe aí vovô, mas dá raque. Não, 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 acho que não podemos. Tá. A gente traz lá, pode ir lá na frente. Não? Pode ir lá, não, não. Eu tô com medo da raque. Eita. Não? Não. Não. Eu venho da rocha. Eu venho da rocha. No meu pai é da raqueira. Abri aqui a ponteira. Vou pegar outro saco lá, né? É mesmo? Bora. Acompanha aí o lá. Nós dois somos da rocha. Me acompanha aí que eu vou pegar o saco de ração. É isso aí, galera. Acompanha aí. Acompanha nós aí. Olha o papai, o cabrinho, olha. Filma ele ali. Mostra ali o cabrinho. Me filma, papai, pra ver se eu consigo pegar. Me filma. Segura ele aí, segura aí. Bora lá pegar. Oi? Deixa. Deixa. Fiquei até ligeiro. Peraí, vê se faz. Certo. Tem não, Damiro. Não vai botar remédia agora não, né? Olha, gente. Segura aí. Vamos lá, Riz, que eu vou buscar o resto da ração. Só sai pro saco de onda agora, né, Damiro? Peraí. Ô, papai, eu dou uma pausa. Oi, meu papai. Oi, meu papai. Oi, meu papai. Olha, gente. Tô indo. Vai correndo, gente. Vai mostrar de perto. É o seu batalhão de poupar esse vídeo. Vamos lá. Vou pegar o outro. Ação aqui. Eita, agora esse aqui. Esse é pesado, isso aí. Uhum. Tô pesando mais de 50 kg. Viz demais. Vou mostrar lá que tá pegando. Ai, papai. Eita, vai isso. Ó, gente. Vamos botar pros visejos. Ação pros visejos. Peraí. Eita, ali. Tá com a mamãe dela ali. Olha. Olha que coisa linda, né, papai? É. Olha. Olha que coisa linda, né, papai?